Hum, não acho que seja uma boa, a gente vai entrar nessa casa aí, viking e tal, vai ter muito cara com faquinha, maconheiro safado, é isso. É, galerinha, ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo, isso me ajuda bastante. Eu encher o saco de vocês agora, mentira. Vambora. Vamos ver o cafezinho de longe. O que estamos procurando, Barry? Fica no meio não, cara. Tá, aparentemente deve estar no andar de cima, ou tava aqui e eu nem vi. Cadê esse troço? Tá, tem uma escada aqui, vamo lá. Abandonado nada, a última vez tinha um maluco me esperando. É, eu não acho que eles mantêm muito perto de um olho em eles na clínica, eles parecem se desligarem muito para que possam ficar perdidos. E aí vai lá e tudo estoura. Cara, olha lá embaixo mesmo, tô ficando louco. A gente tava correndo até agora, véi. Certo, é claro. Temos que precisamos encontrar onde está chegando. Essa é a mensagem que Anderson está falando. Essa é a toda a razão por que estamos aqui. A senhora da luz? Essa tem que ser... O que é a cara? A senhora da senhora da cidade? A senhora da senhora da senhora da senhora da senhora. Está na ordem de bebê, né? Jogar bebê, que beleza. Chega de ver cara bêbado. Alice, eu estou vindo. Tudo bem, eu estou vindo. Foi um sonho louco. E ainda, foi mais do que isso. Foi a verdade. Foi um sonho louco. Foi um sonho louco. Foi um sonho louco. Foi um sonho louco. Sério que eu vou ter que sair da casa? Foi um sonho louco. É um sonho louco. Isso. Você pode não me ajudar? Não, 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 não. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Olha no cabine. Tem alguém dentro? Um. 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 Sim A presença escura me tocou Ela pegou as sombras em meu cérebro e me usou Me tornou sua púbita Ela deve estar aqui em algum lugar Talvez por cima do curso Alice! Sim, é onde ela está Você pode me desculpar Alice! Você vai rir com a coisa toda e colocá-lo atrás de você Alice? Ela não está aqui Você é loucura de pensar assim Não, ela está morta Ela morreu Não, não, não É sua culpa que sua esposa está morta Você é desculpa Tudo que ela queria era te ajudar Ela matou Ela matou Oh, hum, ainda há esperança A Cáldron Lake é um lugar especial Aqui você tem o poder de mudar as coisas Ela não tem o poder de mudar as coisas Ela não tem o poder de mudar as coisas Ela não tem o poder de mudar as coisas Eu vou te dizer o que fazer Você se livrar a sua esposa Ela foi a desculpa para ela Sim Tudo bem Eu vou arrumar Eu vou arrumar ela Eu vou trazer ela de volta Eu vou trazer ela Eu vou trazer ela Eu escrevi Não Eu escrevi Eu me lembrei Eu lembrei tudo agora Em escuro Eu escrevi por dias Uma semana Uma semana Uma quase completa De uma novela Entitulada Jagger foi meu editor Escrevendo em meus olhos Deixar 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 O que foi escrito, eu trouxe a luz para você liberar. Você deve se acelerar, ou não, eu vou ouvir. Vai voltar. Ela rouxou a pele do meu coração por um tempo tempo. Ela parece tão mal. Eu me acordei, confusado e rosa. Minha mente, consumida por escuro e medo. Tudo que eu consegui fazer era escapar. Não é assim? Não. O que é que eu estava fazendo? Eu estava meio consciente e me fugindo rápido. Tive que custa o Zane terrível, levando ele até mais profundo em qualquer lugar escuro que ele agora escutou. Mas ele conseguiu desistir a presença escura. Me mantém segura na noite. Caramba. Vamos para o próximo capítulo. Dentro da influência da presença escura eu escrevi uma história horroa que está acontecendo. Bem, estamos esperando uma corrente de recorrente da cidade. Todos os homens foram presos. O FBI agent foi preso. Eu acho que... Eu acho que minha língua só pegou uma maldita na minha boca. Caramba, quanta coisa, velho. Espera, estamos em coelho agora? Al, 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 isso não é bom. Isso quase termina isso. Ah, eu nunca estou bebendo de novo. Ah, eu preciso falar com a Weaver. Ela é a pessoa na música. A senhora da luz. O que é louco? O que você quer dizer, Al, mas estamos ficando aqui. Eles não vão... Eu tive algumas leituras para fazer primeiro, Sheriff. E deixa eu te dizer. Foi uma leitura interessante. Reed. Bem, eu tenho você agora, Raymond Chandler. É tudo aqui. Toda a evidência, incluindo a conspiração para matar um agente federal. Não há forma de sair daqui. Você me ouve lá, Bret Easton Ellis? Ah? Agente Nightingale. Eu quero falar com seu superior. Bem, nós todos queremos coisas, Sheriff. Eu quero... Olha, isso não é possível agora. Agora. Agente Nightingale. Agente Nightingale. Eu insisto. Agente. Volte para a célula, Stephen King! A única forma de você deixar esse lugar é sobre a minha morte! Espera um minuto... Eu não entendi... Oh meu Deus! Light, nós precisamos de luz. É a única forma de lutar com essa coisa. No meu office, eu tenho suas coisas lá. Segue-me. Oh, cara! Nós estamos sentidos com as luzes fora. Fique tranquilo, eu posso pegar a energia de emergência. Essa câmera colada é bem horrível, véi. Se não souber, eu ligo, moça. Não tem problema, não. Pelo menos ela tá clicando nas coisas. Certo. Muito bem, Sarah. Cadê o Barry? Oh, Barry, não era pra você ficar não imprestável. Aqui são suas coisas. Espera, o que eu preciso saber? O que você precisa de mim? Eles podem ser mortos na luz, apenas na luz. E eu preciso encontrar a Cynthia Weaver. Ela pode me ajudar a parar isso. Light. Cynthia. She was in the old decommissioned power plant. Não deixamos nada, eu creio. Vamos lá, vamos voltar ao seu amigo. Nosso amigo ficou lá? Não, ele tá aqui, contas. Leela, eu preciso que você esteja aqui. O que? Não! Nós vamos pegar o nosso carro, mas eu tenho amigos que precisam ser avisados sobre isso, e eu não posso estar em dois lugares em uma vez. Eu preciso sua ajuda. Bem, ok. Aqui tem uma lista de pessoas com número de telefone. Eu preciso que vocês lêem e lêem que vocês têm uma mensagem de mim. Nightspring, ok? Eles sabem o que fazer. Nightspring? Como a TV show? Entendi. Oh, ei, aquele cara de rádio está na lista. Quem é o Frank Breaker? Ele se relaciona com você? Meu pai. Ei, é isso como uma sociedade secreta? Você pode fazer isso? Você estará seguro aqui, o poder de volta está na lista. Esses caras precisam ser alertados, apenas por que não venhamos de volta. Ah, você vai de volta para mim, certo? Assim que nós temos o chopper pronto. Obrigado, Wheeler. Eu lhe dou uma. Ok, vamos lá, Wake. Trouxe a trás. Opa, tinha coisa aqui, eu não vi. Flarezinho maroto. Pronto, me sinto mais preparado agora caso dê ruim pra variar. Caraca, ela abriu a porta com o cotovelo, mano. Muito mágico. Oh, pô. O que que aconteceu Nightingale deve ter rompido as controles das portas. Nós não podemos chegar ao controle das portas das portas de aqui. Nós precisamos chegar ao outro lado, sobre a ponta. Eu vou. Eu vou abrir a porta para você uma vez que eu estou acerto. Você fica aqui na luz e me cobre, Sheriff, ok? Ok? Deve ser essa portinha mesmo. Ih, não é não. Rapaz. A gente vai vir de novo aqui. Ah, tem uma escada ali. Antes não tinha. Não tinha essa escada ali. Será que eu consigo? Não, não deixo. Ou deixo. Só para tirar nossa vida umas duas vezes. Essa gosma estranha. O jogo está dando um monte de flare para a gente. Deixa eu tomar dano enquanto sobe e tal. Certo. Ai, que beleza. Tá me zoando? Caraca. 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 Se eu fosse entrar no meio das por cento. Caraca. 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 Enxergar. Você precisa de uma das amas controladas. O que sou eu? Um electricista? Hold on! O que é que eu vou fazer? Você tinha tomado das costas velho? Caraca, os caras não tem faca infinita, mais do que as balas? Ai ai, bora Sara, você que guia, que nós, vambora, mas andando nessa velocidade a gente vai chegar nunca. Cuidado! Meu Deus, não é possível. Já deu pra ver que os bichos não colocam ela, só que eu tenho que matar eles se a gente não passa nunca. Não sei que tinha um cara aqui. Só que o cara tem uma toquinha quer dizer que ele é mais resistente que os outros. Essa área é boa e a gente começa a citar mais tiro, a gente tá meio lascado. De bala principalmente. Barzinho lá do segundo episódio. Barzinho lá do segundo episódio. Barzinho lá do segundo episódio. Bora moça. Barzinho lá do segundo episódio. E eu achei que os novos jogadores fossem aqui. Ai ai. Barzinho lá do segundo episódio. Tchau. Já é todos os caras foram одном e daí por mais barernos, é novo né. não sei certo Pegar um dogão, bora. Vê que tem uma página aqui. Ah não, tá me zoando. Claro que é um emboscado, olha o tamanho dos caras. Moça, você não era pra estar abrindo o negócio? Que safado, eu odeio o maconheiro, é impressionante. Caraca, tomei o dano ainda. Vai Sarah, pelo amor de Deus. Vagabundo só vem em mim, é impressionante. Não, não, não. Ah, é só vim contigo agora, para ele tirar nosso cerco. Ai ai. Quer que eu dê uma bicuda, é mais fácil. Vamos lá, Wig. Ok, alguém está brincando com a caixa de fogo aqui, mas você deveria ser capaz de jure-rigá-la enquanto eu encontro as caixas. Caramba, não está aqui. Tá me zoando, né, velho? Morre, cara. Tá me zoando. Ok, sheriff, eu tenho as caixas. Ok, sheriff, eu tenho as caixas. Ok, sheriff, eu tenho as caixas. Corre, amiguinho, corre. Barry, olha fora! Barry, move! He made it inside, Waco. Ele está tudo bem! Galera, eu vou encerrando esse video por aqui, fiquem bem e até o próximo episodio. Obrigado.